Vamos lá então, Zé Fá. Demorou, que Zé Fá. Ah, antes de mostrar a sua foto, eu quero mandar um beijo, gente, pra Maria Cecília, que de Aracatuba. É a coisa mais linda do mundo, a Arnazela me mandou um áudio ontem. Demolou, manda beijo pra mim. Uma fofurinha. Ela é filha da Rosana, que é professora, viu? Ah, que legal. Muito fofa, muito fofa. Muito bom. Vamos pra primeira foto? Vamos lá, primeira foto. Ó, a primeira foto é da Nicole e da Marielle. Nicole? Nicole e Marielle. Marielle, dois nomes bonitos. Elas disseram que amam a Demorou. Então, se elas amam a Demorou, o Hernandes não. Só perca aqueles problemas. Agora tem a Midian e a filha dela, a Carielle. As duas são de Rio Preto. São José, olha que coisa linda, mãe filha. São José de Rio Preto, você viu? Muito lindas. A Midian falou assim que tá ligadinha da gente todos os dias também. Nome bonito. Bonito, diferente, né? Duas moças bonitas, né? Quem mais? Agora tem outra pessoa que tá de olho no Bem na Hora. Quem é? Angélica. Angélica. Ela é de onde? Presidente Prudente, Hernandes. Presidente Prudente. Um abraço pra todos de Prudente, uma cidade que gosta muito. A gente tem uma audiência bem legal lá, né? Tem, tem mesmo. Todos os dias a gente recebe o WhatsApp, do pessoal de lá. Lá nós ganhamos de todas as outras emissoras juntos. Agora pode colocar a foto da Noeli, que é de Aracatuba. Noeli. Olha ela ali, ó. Tá vendo você no Bem na Hora e tirou uma foto. Olha, vendo a gente aí no Bem na Hora. Muito legal. Tem também de Aracatuba a Manuela. Olha a Manuela, toda trabalhada no rosa, gente. Inclusive o gorrinho, né? Toda fashion, né? Como é que é? O gorrinho, né? É, a toquinha. A toquinha. Muito legal, muito legal. E também quem tá nos vendo agora, quem a gente vai ver agora, quer dizer, é o João, a Cecília e a Mariana. João, Cecília e Mariana. É uma praça de do Bem na Hora. De onde, de onde? Álvares Machado. De onde? Álvares Machado. Álvares Machado. Ô, Lu, tem mais um recadinho? Quem que é o recado? A Célia, não é a Cecília. Nós somos Cecília, mas não é. O João, a Célia e a Mariana. Tá falado. Então já colocamos aqui o nome certinho dessas pessoas maravilhosas. É que a demorou não enxerga, gente. É que a demorou não enxerga muito bem. É que a demorou, dá uma radinha. Eu acredito nela. Ela é forte e tudo, mas não enxerga. Mas é forte. É forte. É forte. Essa pequena é forte, gente. Você viu, né, André? Ela é forte. Ô, Célia, beijo. Um beijão pra você, Célia. Deixa eu dar um abraço pra um casal maravilhoso, que é o William e a Graziella. William e a Graziella, um abração aqui no nosso programa do Bem na Hora. Muito obrigado pelo carinho comigo aí. Muito obrigado, viu? Olha só a Viviane, que é de Mirandópolis. Tem uma foto da Viviane aí? Essa é a Viviane, de Mirandópolis. Minha terra, onde eu nasci, gente? Onde eu nasci? Mirandópolis City. Opa! Ela assiste o Bem na Hora todos os dias. E eu fico feliz demais com isso, viu? Obrigado mesmo. Agora tem três irmãs de Mirandópolis. Sabe onde fica? Pertinho de Cardoso. Pertinho de Cardoso. A região de Fernandópolis. Isso, de Fernandópolis. Exatamente. A primeira é a Lorena, que tá aí. Oh. De Maria Chiquinha e tudo. Ah, que legal, Lorena. Agora, fazendo pose, é a Nathalie. Ah, olha que gostoso fazer uma pose. Viu? Olha que gracinha. E a mais velha é a Glenda. Olha a Glenda. Até de óculos escuros. Beijão pra vocês, garotada. E solta aí o Leonardo, que fez aniversário da semana passada. Parabéns pra você, Leonardo. Parabéns, Nael. Olha o Leonardo aí também. Ah, a pose toda. Muito legal, muito legal. E pra encerrar, tem a Melissa. Ela tem 10 anos de idade. Ela mora em Prudente. Prudente, ó. Olha aí, Presidente Prudente. Mini Bem na Horete. É. Ah, a cidade da Andréa Melo. E é quando bem na hora, que é a cidade da nossa querida Andréa Melo, Presidente Prudente. Deixa eu te perguntar. Tô falando da Andréa, porque hoje a Andréa que vai apresentar o Jornal. Ela que vai apresentar o Jornal. Dá tempo de uma piada? Dá tempo de cortar uma piada, Lu? Dá. Mas não é piada não, essa. Você tá brincando. Não é piada. É real isso aí. Não, então conta. É a história da vida real. Mas com você. Aconteceu com você. Aconteceu comigo. Eu saindo daqui da TV, abri a porta. Com o que eu me deparo, a imagem? O quê? Dois rapazes brigando por mim. Por minha causa. Peraí, peraí. É? Duas pessoas brigando por você? Tinha dois rapazes lá. De soco? De soco? De soco? De soco? De soco? E era por você? Por mim. Olha que legal. Eu entrei correndo. Eu fiquei muito assustada. Eu não desentrei, fechei a porta, entrei correndo. Mas não é legal duas pessoas brigando por você? Eu fiquei com medo. Mas por que você ligou para a polícia? Ah, eu liguei porque era o feio que estava ganhando, gente. O feio que estava ganhando? Aí você ligou e me ligou para a polícia? Eu liguei para a polícia. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Quer que eu fale uma coisa? Você fez bem. Vai, meu Deus.